Quais são os tipos de cistos? Os tipos de cistos, temos os tipos de cistos que se chamam funcionais. Funcionais são aqueles que, durante um processo fisiológico de um crescimento de folículos, e os folículos vão crescendo, ele vai ovular ou não, e vai formar cistos. Estes cistos não são malignos. Estes cistos não produzem doenças. São pequenas situações que acontecem durante o funcionamento normal do ovário. E os cistos funcionais, qual é o mais frequente? O mais frequente é o cisto simples. Cisto funcional simples do ovário. Este é o que a maioria de vocês fica super preocupada porque foi achado no ultrassom de rotina, ou durante um controle de ovulação, ou depois de um mês que eu fiz um controle de ovulação, ou que eu estou tentando engravidar. O que aconteceu para que ele se forme? Aconteceu que nós tínhamos um pequeno folículo e, por alguma razão, ele começou a crescer, a crescer, a crescer. Só que quando ele tinha que romper, ele não rompeu. Então, não houve ovulação e esse cisto continuou sendo estimulado até formar um cisto, ou seja, um saquinho de líquido que não tem nada dentro mais do que líquido. E por que se chamam simples? Porque vemos só a parede do cisto e vemos dentro essa área preta, que significa que é anecoico para o ultrassomografista, e sendo anecoico quer dizer que não tem nada mais do que líquido, e que não tem partículas, em geral, muito importantes, como se fosse um cisto de outra característica. Este é o cisto mais comum e o cisto que, em geral, cresce mais. Ah, doutor, e quando que, em geral, são chamados de cistos? Ou quando consideramos, olha, esse não vai ser um folículo que rompe? Senão ele vai ser, ele já é o cisto. Os folículos, em geral, eles vão ter uma ovulação entre os 17 e os 24, 25 milímetros. E o que acontece se eu vou, eu já estou no vigésimo dia do ciclo, e vejo um folículo que tem 30, 32 milímetros. Em geral, já consideramos, depois dos 30 milímetros, ou seja, 3 centímetros, mais ou menos isto, são pequenos, mas no ultrassom parecem grandes. Então, depois dos 30 milímetros, já consideramos eles como cistos. Por quê? Porque tem baixíssimas chances de realmente fazer uma ovulação. Então, já o ultrassomografista coloca presença de cisto no ovário direito, no ovário esquerdo, de características simples, por exemplo, quando vem isto aqui. Música Música Legenda Adriana Zanotto